Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como a gente consegue pegar uma imagem, dividir essa imagem em várias outras imagens, contendo um objeto cada. Naquela aula a gente aprendeu a fazer isso utilizando algo que a gente chama de segmentação. Nessa aula de hoje a gente aprendeu de uma outra forma, uma forma utilizando as coordenadas, algo que a gente chama de shapefile, ok? Então, querendo se inscrever no canal, se inscreva, fica de olho que sempre a gente está publicando muita coisa interessante. Iniciando, então, eu vou carregar aqui um exemplo, com o nosso exemplo 13. Então, eu estou criando o endereço aqui dessa imagem, né? E vou abrir essa imagem com a função ReadImage. A gente ensinou como utilizar essa função em aulas anteriores. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 5 linhas de sementes e 5 colunas de sementes. Então, eu vou colocar aqui. Vamos criar, então, um shapefile, né? O primeiro objeto vai ser a nossa imagem. Depois, eu vou colocar o meu nome de linhas e o meu nome de colunas. Temos 5 linhas e 5 colunas. Vou dar um Ctrl Enter. Agora, nós vamos ver aqui. Vamos clicar nas laterais que definem para a gente esses nossos objetos, esses nossos sementes. Quando a gente faz isso, vocês conseguem ver que a gente conseguiu vir aqui e quadricular essa nossa imagem, né? Então, dentro desse objeto Cord, que ele está carregando esse objeto do shapefile, se eu der aqui um Ctrl Enter, a gente consegue ver as coordenadas de cada uma dessas 25 sementes, né? As coordenadas que elas delimitam. Em alguns casos, por exemplo, pode ser de nosso interesse pegar só os pixels centrais, né? Então, eu posso utilizar aqui uma função para a gente extrair as bordas. Onde eu coloco em M, que é a nossa imagem. Corte aqui esse objeto que a gente acabou de criar aqui atrás. Eu coloco qual que é a porcentagem que eu quero do meu comprimento e da minha largura dessas minhas linhas e colunas, né? Se eu der um Ctrl Enter aqui, vocês conseguem ver que você pega só como sendo de objeto de interesse esses pixels aqui dentro dessa linha vermelha, né? A gente poderia vir aqui e mudar de acordo com aquilo que a gente precisa. Então, em muitos casos, isso é interessante, né? A gente delimitar as nossas parcelas, né? Ou os nossos objetos, mas o nosso interesse é só pegar aquele meiozinho inteiro. Então, é essa a função que serve para isso. Essa outra função serve para a gente ver, né? Essas coordenadas que a gente acabou de criar. Então, se a gente for olhar aqui, eu tenho um objeto com as coordenadas que delimitam esses quadradozinhos em vermelho. Se eu quiser vir aqui dentro de uma imagem, basta utilizar shapefile.plot. Coloco a imagem e as coordenadas e a gente consegue ver esses quadradozinhos. E até coloca aqui para a gente a indicação de qual objeto que corresponde a cada uma dessas coordenadas que a gente vê aqui. E para a gente dividir, para finalizar, a gente precisa dar o setwt para escolher aquela pasta de interesse. A minha pasta vai ser essa aqui chamada dividir imagens. Então, o meu primeiro objeto é a minha imagem. Shapefile igual ao objeto que nós criamos aqui, né? Para separar o que são as nossas imagens, os nossos objetos. Tem um ctrl enter e já criou para a gente esses objetos aqui dentro da pasta. Então, tem uma semente em cada uma das nossas imagens. Isso muitas vezes é muito importante, muito necessário, dependendo de quais avaliações que a gente quer obter posteriormente. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. A gente aprendeu algo muito legal hoje, né? Lembrando que todas essas funções, elas sempre têm vários outros parâmetros, né? Que também são importantes, mas a gente não está usando elas aqui. Então, basta olhar dentro do manual, né? Para vocês entenderem várias coisas que podem ser alteradas aqui dentro dessa rotina. Toda essa rotina está aqui na descrição do vídeo, né? Então, se isso basta, vocês vão entrar na descrição, copiar, colar aqui dentro do R, que vocês vão conseguir tranquilamente reproduzir este exemplo, tá bem? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.